Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal hoje eu trago para vocês uma das moedas mais falada aí no youtube e nos catálogos também é a mais valiosa a gente um real é a que teve menos tiragem de cunhagem que foi 600 mil cópias ela é de um real 1998 muita gente conhece a moeda ela é de cupronique alpaca 600 mil cópias somente é a moeda comemorativa aos 50 anos dos direitos humanos você tem essa moeda pessoal o valor de catálogo desse catálogo aqui tá 600 reais flor de cunho que é flor de cunho flor de cunho são moedas que nunca circulou então elas vêm assim em sachês e eu compro sachê de moeda do ano essas moedas sim elas podem variar de valor porque é flor de cunho a mas só fala em flor de cunho e moeda reverso e comemorativa aí a gente dá dica dos melhores valores né eu não vou postar aqui moeda que não vale nada a gente só coloca aí teve um comentário que falou é mas só fala em flor de cunho e e reverso é reverso e flor de cunho são as mais valiosa a dica que a gente dá aqui de moeda moedas raras e raríssimas né então aí respondendo aí o comentário a gente como é um canal de moedas raras e cédulas raras o que a gente mostra é só moedas raras difícil baixa cunhagem flor de cunho soberba mbc é dica né um canal de dicas né ok pessoal então essa moeda aqui ela tá chegando aí perto de 600 reais flor de cunho valor de catálogo claro que você vai achar no mercado livre até por 180 reais com certeza mas isso vai depender do estado da da moeda a moeda quanto mais nova nova zero mesmo sem aquele brilho de fábrica ela é mais tem gente que pede até mais de 600 reais a mais será que ele venha um dia talvez ele venda colecionador que quer uma moeda impecável ele vai pagar né agora você acha lá moeda por 150 reais 130 né 200 e acha também moeda até de mil tem gente que pede mil reais aí eu não sei se vende mas 600 reais já vou mostrar aqui para vocês mas antes pessoal quem não é inscrito no canal já se inscreva no canal clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias até dólares a gente tá postando aí euros né então a gente tá fazendo aí uns vídeos legal mesmo compartilhe os vídeos do canal e passa a viagem no canal tem mais de mil vídeos gente não tem noção como é difícil gravar vídeo sai cinco minutos mas o preparo a gente preparar o vídeo olha é cansativo agora imagine mais de mil vídeos não é fácil mas eu gostei é legal passa um tempo bacana pessoal já vou mostrar aqui para vocês comemorativo aos 50 anos dos direitos humanos com pronique opaca 7.84 gramas 27 milímetros um real 1998 aqui esse catálogo não fala tiragem de cunhagem tiragem de de cunhagem é 600 mil cópias mbc 200 reais soberba 300 flor de cunh 600 reais então tá aí pessoal mais uma vez essa moeda aqui é show de bola e eu duvido que vocês acham uma moeda dessa no comércio é muito difícil só caso tiver muita sorte mesmo muita sorte mesmo é só 600 mil para o brasil inteiro então é quantos milhões tem um brasil de pessoas né pessoal tá aí a dica muito obrigado pela visita pela atenção e até os próximos vídeos valeu e aí e aí e aí